Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. A gente todos os dias, às seis horas da tarde, está aqui para que vocês tirem todas as suas dúvidas a respeito dos direitos que nós temos. Nós tratamos de vários assuntos aqui de direito e todos eles são respondidos depois que vocês mandam as perguntas. Por falar em perguntas, eu já vou pedir para o nosso diretor colocar aí na tela os endereços para que vocês mandem as perguntas de vocês. Podem mandar para o nosso e-mail e podem mandar também para o nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois, as perguntas chegarão aqui e nós responderemos na medida do possível. Também umas demoram mais, outras demoram menos, mas todas elas serão respondidas. Quero agradecer ainda à equipe técnica da TVE que nos mantém no ar sempre, por intermédio da internet. Nós estamos sempre no ar, por isso esse programa se mantém aqui sempre firme às seis horas da tarde. Se você quiser assistir ao vivo o programa Consumidor em Pauta, basta que você clique no site da TVE, clica lá em TVE ao vivo e já sai assistindo o programa. Fica assistindo o programa ao vivo do Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito penal e eu tenho o prazer muito grande, mas muito grande mesmo, de receber aqui no estúdio, aqui no estúdio não, ela lá na casa dela, lá no escritório dela e eu aqui no meu escritório. Quer dizer, nós temos uma distância a percorrer e é isso que faz a internet. Então eu vou receber a doutora Luísa Menezes. Boa noite doutora Luísa, tudo bem com a senhora? Boa noite Machado, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem mesmo. A mais hoje que nós estamos de gravata combinando aí, a senhora com um casaquinho vermelho e eu com a minha gravata puxando para o vermelho. Mas, tá, ficamos bonitos. A senhora é bem mais bonita do que eu mais. Em todo caso... Estamos em pensamento, então. Então tá bom, então. Doutora Luísa, vamos lá então à primeira pergunta do dia, da dona Maria Helena, que mora aqui em Porto Alegre. Queria, pede a dona Maria Helena, que me orientassem, pois desejo sair de casa e morar sozinha com outra pessoa. Tenho 17 anos e eu quero saber se isso é possível. Pergunta a Maria Helena. Olha, legalmente é possível, sem problema algum, né? Embora a maioridade civil e penal seja aos 18 anos, não há nada que impeça a senhora Maria Helena sair de casa com 17 anos. Ela pode sair, pegar as coisas dela, juntar tudo isso aí e morar em outro lugar, fora de casa. Pode, pode, mas a responsabilidade pelos atos dela ainda é referente aos pais, né? Na poder sair de casa, ela até pode. Veja você, tomara que a Gabriela não... A Gabriela já tem 21 anos também, ela vai querer sair de casa, o que que eu vou fazer? Eu só vou sentir. É. O senhor Fernando mora em Eldorado do Sul. Tinha um processo no meu nome e eu fui até o fórum, pois eu gostaria de saber se ele foi baixado ou qual a situação. Na justiça me informaram que nunca houve um processo contra mim, mesmo que eu já tenha sido prejudicado pelo fato de estar sendo processado. Posso processar o Estado? Pode, doutora. Então, Fernando, o que que eu te sugiro? Procurar uma advogada ou uma advogada ou a Defensoria Pública do Estado, caso o senhor não tenha condições. O senhor está me dizendo aqui que não tem nenhum processo contra o senhor. Porém, também está me dizendo que o senhor foi prejudicado em decorrência de um processo. Então, a gente precisa verificar essa sua situação e verificar também qual seria o motivo desse processo, para tentar processar o Estado e saber o que que aconteceu, né? Nós precisamos de mais detalhes para saber esse seu processo, se tem ou não, ou se foi só um boletim de ocorrência. Saber como é que o senhor está sendo também prejudicado por isso. A dona Inácia, ela mora aqui em Porto Alegre, ela diz o seguinte, meu marido estava num mini-mercado para comprar pão e frios. De repente, começou uma briga entre clientes e meu marido acabou sendo preso e levado para a delegacia de polícia. Faz dois dias que ele está lá e todas as pessoas que estavam no local são testemunhas de que ele não se meteu na briga. Pergunto à doutora Luísa, o que devo fazer para que soltem o meu marido? Então, dona Inácia, a senhora é a mesma orientação também referente a contratar um advogado ou a defensoria pública, né? Pelas informações que a senhora me passou, ele foi preso em flagrante delito, né? Então, assim, por mais que a senhora esteja informando que ele não fez nada, a senhora precisa da ajuda de alguém para poder conduzir isso. Então, ele está na delegacia, se ele já está há dois dias, já foi lavrado o auto de prisão em flagrante e já há uma ordem determinando a prisão dele. Ele está agora, como já estava há dois dias, ele estava aguardando vaga em algum presídio. Então, a senhora precisa da ajuda de alguém. Eu recomendo também que a senhora vá até essa delegacia e procure pegar cópia desse auto de prisão em flagrante ou boletim de ocorrência para saber o que aconteceu e saber detalhes sobre essa prisão para poder ajudar esse advogado ou a defensoria pública que vá prestar ao serviço, para a senhora saber o real motivo dele estar preso. Quando vê, não é só isso que aconteceu. Ele poderia ter um outro mandado de prisão e a senhora também não está sabendo. É, essas coisas são terríveis, né? Acontece quando a gente menos espera, está envolvido num problema maior e não sabe bem o que quer. Tem uma pessoa anônima aqui que pergunta o seguinte, gostaria de saber se tenho como tirar o nome da pessoa que registrou a minha filha da certidão. Ele não é o pai biológico. Tenho como tirar o nome, doutora? Ter, tem, mas existem alguns métodos, né? Se a filha é menor de idade, a mãe não tem como simplesmente pedir a exclusão do pai por ele não ser pai biológico. Teria que pedir talvez uma investigação de paternidade para tentar retirar o nome desse pai ou até mesmo, quando ela fizer 18 anos, ela pode tentar a retirada do nome desse pai, dessa certidão, por ele não ser biológico. Ou também, esse pai, que não é o pai, registrou, ele também pode pedir a retirada via judicial comprovando que ele não é pai dessa menina. Aí ele também pode pedir e é aberto um processo, mas existem alguns métodos. O simples fato dele não ser o pai da menina, a mãe não pode tirar. É preciso uma ação para a retirada desse pai e os motivos. Doutora Luísa, hoje é o dia que nós temos aqui das meninas que querem sair de casa. É um direito que elas têm, né? Então, ainda mais depois que a doutora Luísa disse que elas têm o direito de sair, elas vão começar a sair de casa agora que não vai acabar mais. Bom, mas vamos lá. A dona Mara, ela mora em São Leopoldo. Tenho 16 anos e gostaria de saber qual a idade limite para sair de casa. Tenho para onde ir e serei independente de meus pais. Essa é a pergunta da Mara. Então, não existe uma idade limite para sair da casa dos pais, né? Ela está dizendo que com 16 anos ela seria independente. Então, olha, é difícil, mas não é impossível, né? Agora, claro, ela pode querer também ficar morando a vida inteira com os pais. Ela não precisa necessariamente sair de casa. Tudo vai da convivência familiar, o que é estabelecido pela família, o que ela acha melhor, né? Então, não existe um limite para sair de casa. Ela pode ficar a vida inteira se ela quiser. Ou pode sair também. Doutora Luísa, vamos fazer um pequeno intervalo, mas ele é bem rapidinho. O intervalo aqui é bem pequenininho. Ele é só o tempo de tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito penal. Esse é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE. E, portanto, vocês podem mandar as perguntas para cá com as dúvidas que vocês tenham a respeito dos direitos que nós temos. E os endereços são esses aí. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou podem mandar para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses assuntos, qualquer um desses vai receber as perguntas. Nós vamos aqui catalogar, vamos deixar guardada, esperando o momento certo de colocar no ar. É por ordem absoluta de chegada. Está bem? Eu queria agradecer mais uma vez a equipe técnica da TVE por manter esse programa no ar durante muito tempo, sempre, sempre através da internet. Nós já falamos de longe, de muito longe até. E agora continuamos falando de longe, eu aqui e a minha convidada lá no escritório dela. Doutora Luísa, eu tenho uma outra pergunta aqui. É da Janete de Alvorada. Meu marido está preso por assassinato. Ele entrou numa briga e acabou esfaqueando um vizinho nosso. Ele não foi para o presídio central, pois não existe vaga. Querem mandar ele para Osório. E a dona Janete quer saber se isto é permitido por lei. Então, senhora Janete, o que acontece? Ele está preso por homicídio e ele, pelo que a senhora está me dizendo, ele tem uma prisão preventiva. Referente a essa prisão dele, de fato, ele poderia, se ele reside em Porto Alegre, se os familiares deles são de Porto Alegre, no caso, a senhora me disse que é Alvorada, o presídio, normalmente, ele pode ir para uma cidade que fique próxima à cidade que ele mora. Então, assim, ele poderia estar preso no presídio central, agora é a atual cadeia pública de Porto Alegre. Ele poderia estar na Pecã, em Canoas, ou até mesmo no presídio de Sapucaia. Então, seria o mais conveniente de onde ele mora e de onde a convenção para o judiciário. O que acontece? O fato de quererem mandá-lo para Osório não tem problema, né? Só que a senhora vai ter que explicar que fica inviável a senhora se deslocar de Alvorada para Osório para visitá-lo. Ele tem uma... Por ter família, por ter questão, né? Filhos, esposa. Então, fica muito longe para ele, questão de custos. Deverá ser pedido uma transferência de volta para mais perto, né? Para essas cidades que eu relatei. Ou uma permanência de onde ele já está para não ir para Osório. Mas, pela lei, ela é permitida, essa transferência dele. Ele poderia tranquilamente ir para Canoas, por exemplo, né? Que é uma penitenciária bem moderna, né? Sim, é a Pecã. É um presídio novo também. Existe Sapucaia do Sul também, que também é novo. Então, existem outras opções antes de Osório. Tá certo. A dona Marlene, aqui de Porto Alegre, diz o seguinte. Minha irmã estava num supermercado quando foi abordada por dois seguranças. Eles afirmavam que ela havia roubado produtos de beleza. Foi levada para uma sala, mandaram que ela tirasse a roupa e não encontraram nada. Agora, ela quer processar o supermercado. E a dona Marlene quer saber se isso pode ser. Pode, ela, a partir do momento que ela foi acusada de roubo, ela foi humilhada para tirar a roupa, né? Ela precisa fazer um boletim de ocorrência dessas agressões que ela sofreu. E, em paralelo, também, ela pode mover uma ação indenizatória por danos morais, porque ela foi humilhada, né? Então, ela teria que acionar tanto o supermercado que ela estava, quanto a empresa de segurança. Muitos supermercados, eles terceirizam essa função. Então, eles teriam uma responsabilidade solidária. A empresa de segurança e o supermercado. Ela pode processar os dois da mesma forma, tanto a responsabilidade criminal quanto o cível. Porque isso que fizeram com ela é uma violência. Ela não pode ser humilhada, ela não pode ser acusada de roubo, nem tirarem as roupas dela, dizendo que ela havia roubado algo e que ela disse que não. Então, isso não pode acontecer novamente. E essa seria uma das razões para ajuizar essa ação. A senhora corra atrás e processa esse supermercado e essa empresa de segurança. Quantas vezes isso deve acontecer por dia em Porto Alegre, né? Tem muito supermercado aí que vai lá e pega as pessoas e diz, olha, está roubando. E a pessoa não estava. Doutora Luísa Menezes, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora. Não lhe chamei nenhuma vez de Maria Lúcia e só lhe chamei de doutora Luísa Menezes. Sinto, fiquei muito feliz em tê-la aqui comigo e a senhora sabe que as portas estão sempre abertas aqui para o nosso programa quando a senhora quiser vir. Muito obrigada, Machado. E como eu tenho um carinho enorme pelo senhor, o senhor pode me chamar de Maria Luísa, não tem problema. Então, muito obrigada. Eu espero estar aqui de novo no próximo programa. Uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado, doutora Luísa. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui às 6 horas da tarde para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti